A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Belíssima cena do Evangelho. De um lado, a atenção de Jesus com os seus discípulos, que ao lado dele enfrentavam tantas coisas e, portanto, estavam cansados, precisavam efetivamente repousar um pouco. Jesus se preocupa também com esses detalhes. Diríamos hoje, quer levar os seus discípulos para um piquenique, à beira do lago, numa grama, coisas bonitas. Do outro lado, a sensibilidade de Jesus que acolhe a multidão, que a ele acorre, porque estavam como ovelhas sem pastor. Se a afirmação era válida naquela ocasião, quanto mais hoje. A multidão, a quantidade de pessoas que andam errantes pela vida fora como ovelhas sem pastor. E muitos que nem mais sentem necessidade de pastoreio, de salvação, de apoio, de acompanhamento. A todos devemos trazer dentro do coração, porque sabemos que a sensibilidade do Senhor em quem acreditamos, não exclui quem quer que seja pelo mundo afora. E nós aprendemos a ter as atitudes de misericórdia, de compaixão, de clemência, perdão, proximidade com todas as pessoas. Peçamos a graça de viver esta palavra com a ação do Espírito Santo que nos conduz. É palavra de vida eterna.